Estava funcionando, estava correndo nessa terra e eu ouvi uma voz dizer ninguém acredita que eu estou voltando. Nós devemos lembrar, não é o quão bem você inicia essa corrida, mas o quão bem você finaliza essa corrida. Eles vão começar a acusar os cristãos e culpá-los pelos problemas que teremos. Mas na escuridão nós vamos brilhar ainda mais. E esse é o tipo de igreja que estará nos últimos dias. Uma igreja gloriosa. Ele irá fazer coisas sobrenaturais nessa terra se nós acreditarmos e confiarmos nele. Felizes em tê-los, Pastor Brad Leonard e sua esposa Lídia Leonard. Pastora Lídia, eu vou começar com você. Você teve muitos sonhos e visões do Senhor. Por favor, compartilhe conosco tudo o que o Senhor colocou em seu coração sobre esse assunto e o que as pessoas precisam saber hoje. Sim, eu concordo, Pastora Brenda. Nós estamos nos últimos dias e o Senhor me mostrou em muitos sonhos e visões que os cenários do fim dos tempos estão acontecendo agora. Os três primeiros cavaleiros de Apocalipse, capítulo 6, estão aqui e os selos estão sendo abertos. Estamos nesse momento e vai continuar a culminar à medida que as coisas se desenrolem diante de nós. Há uns anos atrás, em um dos cultos da nossa igreja, eu estava adorando ao Senhor e Jesus falou comigo muito claro e ele disse que a igreja na América sofrerá uma grande perseguição. E assim podemos ver agora. E nesse tempo eu me lembro pensando, como vocês sabem, isso pode acontecer em um país livre como a América, onde nos foi dado tamanha liberdade religiosa? Como isso pode estar acontecendo conosco? E também eu me lembro de uma visão que o Senhor me deu no início do ano passado. Porque o que acontecerá é que os cristãos vão ser responsabilizados. E isso aqui também é um aviso que, à medida que as coisas se desenrolem, eles vão começar a acusar os cristãos e culpá-los pelos problemas que teremos. Porque falta de alimento está vindo e também falta de provisões, assim como já começamos a experimentar agora. Isso realmente é o que está acontecendo aqui e agora, onde há pessoas vasculhando as lojas com medo. Então, os cristãos vão se tornar alvos. Em outra visão, o Senhor me deu no último outubro, outubro de 2019. Eu vi o sistema do anticristo instalado e funcionando na terra. Estava aqui, estava funcionando, estava correndo nessa terra e eu ouvi uma voz dizer, ninguém acredita que eu estou voltando. Isso é tudo para preparar a noiva e nos preparar para a vinda do Senhor. Então, na última coisa que eu gostaria de compartilhar, que foi uma visão que eu tive há umas semanas atrás, eu estava acordada durante a noite e estava orando e fui para a visão. Na visão, eu olhava para fora da porta e quando eu abri a porta, para fora estava completa escuridão. Normalmente, na vida real, quando eu olho para fora dessa porta, tem as luzes da rua, tem as luzes da varanda, mas na visão, eu estava completa escuridão. Nessa completa escuridão, o Senhor estava dizendo que agora nós vimos a grande escuridão que vai intensificar e ficar mais escuro. mas na escuridão nós vamos brilhar ainda mais e seria um tempo de grande pressão, grande dificuldade. Mas com isso, virá a impecável noiva, a inove que irá superar a escuridão. E ainda assim, que seja uma mensagem de aviso, tem uma mensagem de ajuda aqui e tem um propósito para tudo isso. Assim como Cristo morrendo na cruz e ressuscitando de novo por nós, porque nós morremos com Ele e ressuscitaremos com Ele. É o mesmo princípio. Grande viagem está a caminho em todo o mundo, mas nos levará à perfeição para assim caminharmos na glória de Jesus. Eu acho que esse momento é emocionante e glorioso. Eu só quero deixar todos sabendo que, se caso queiram escutar mais das visões e dos sonhos das pastores, Brad e Miriam, vocês os encontram no Clarion Call Ministries. Ela somente colocou alguns porque ela tem muito cuidado com as coisas que divulga. Mas ainda essa semana, minha filha espiritual viu uma intensa fome na América por causa de guerra e diferentes coisas. E eu acredito que é verdade. E fui lembrada de um sonho que teve sobre um esqueleto. Talvez você possa falar um pouco disso antes de apresentarmos o Pastor Brad. Então, eu vi um esqueleto sentado na calçada, encostado contra um prédio e o esqueleto estava segurando um jornal em suas mãos. E nos pés do esqueleto estava uma balança e nessa visão o Senhor estava falando sobre o colapso da economia. E o cavalo negro do livro de Apocalipse, capítulo 6. Então, nossa economia vai sofrer um grande golpe. As economias do mundo vão sofrer um grande golpe. E isso será permitido porque Satanás terá permissão para reinar por uma temporada. Isso causará uma grande pressão na Terra. Mas isso é para refinar a igreja. E Deus estará com o Seu povo. Eu estou totalmente convencida que Ele irá nos ajudar. Ele irá fazer coisas sobrenaturais nessa Terra se nós acreditarmos e confiarmos nele. Deus irá fazer chover maná para Seu povo e prover sobrenaturalmente. Então, vamos ler a Palavra de Deus, vamos orar e vamos amar a Jesus com todo o nosso coração porque Ele estará conosco nesse tempo de escuridão. Nós precisamos estar vivendo vidas puras e santas. Isso foi o que Jesus nos ensinou. O Seu sangue nos torna santos e puros e lavados dos nossos pecados. Mas estamos somente jogando com Deus como Deus vai me perdoar porque não importa o que eu fizer, esse jeito não funciona no reino de Deus. Quando você realmente estuda a Palavra, você vai descobrir isso. E isso não é um relacionamento de confiança. Não, não é. Então, precisamos estar andando junto com o Senhor. Precisamos nos posicionar nele porque a sua santidade exige isso.